Periquito tá roendo o coco da guariroda, chuvinha de novembro amadurece a gaviroda Como é que tá o rumo das coisas? Tá aí, eu traço Eu traço o rumo das coisas e vivo as coisas que traço Clarei a manhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente Em cada curva de rio, em cada pedra da lua, em cada traço fugitivo Te vejo em minhas sementes Te vejo no som da noite Te vejo na vibração de meu corpo, minha voz Nos toques que desatam os nós Muito bem, e o que que você vai cantar acompanhado pelo Chafir? Hoje a gente vai cantar Fronteiras do parceirinho João Caetano e do Otávio Dias Pelo lado de cima tem o Tocantins E do lado direito as Minas Gerais Um pedaço da Bahia e nada demais Falta o barulho do mar Parando de desenhar, Mato Grosso do sul, Mato Grosso sem sul Meu Araguaia Suas areias cobriram meus pés Seu encanto fez do pranto Um acalanto pra nós dois Em homenagem aos dois compositores Ao nosso querido Shaul e ao nosso grande amigo, querido Zé Eduardo Que saudade do meu alazão Do berrante imitando o trovão Da boiada debaixo do sol Dos caminhos gerais Do sertão O meu peito goiano é assim De saudade brejeira sem fim Quando gosta ele diz que trem bão Quando canta a viola é paixão E em cada canto eu tenho motivos pra cantar Passarinho urbano que precisa voar E em cada voo eu tenho motivos pra pousar Beleza e magia pra gente brindar O ser de lá Tá certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como é sim torrezo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Nessa multidão boiada Caminho pra esmo Agora, quando você fala do Vandré Não tem jeito de não ligar você É disparada, Maria Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino e tudo A morte, o destino e tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Minha vida cigana Me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Tem muito tempo Penso em você A cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova Que vem pra molhar Oh loucura Quando a gente canta Cria na garganta Só me as Oh partura Tô sentindo o cheiro Do feijão tropeiro Em Goiás Quero meu caterete Catiras, moda de viola Só e o brilho é chato Pra enlouquecer Música do Hamilton e do Ricard Que assim, foi até um presente Pra mim essa música Porque eu sempre fui criado Ouvindo as músicas do Renato Teixeira E essa música é uma homenagem Pro Renato, né Hamilton? Uma homenagem pro Renato A quem admiro muito, sabe? E me inspirei então Nas músicas do Renato E fizemos essa que você vai cantar Que é o violeiro e a viola, né? Chega e não faz demora Pega a viola e segue adiante E parte com Nossa Senhora Sou caipira-pira-pira-pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira-pira-pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira-pira-pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Andam falando que nós é botina Mas nós não gosta de tramóia Nós gosta das meninas Nós é jeca, mas é joia Mas nós não gosta de jiboia Nós gosta das meninas Nós é jeca, mas é joia Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada Banquete de bacana Era farinhada Quando eu falo Pãe prudensa Ainda nunca o iê uai Uai roxo Dessa lavoura tardã Diligência Pega pane com o palai Vai com tua irmã Vai no pulo só Vai com o iê uai Ai de tua avó Que dor mais doída Ai meu Deus Como dói essa dor Nem picada de cobra Nem estrepe no pé Nem tão pouco de parto Quando pare a mulher Dor como aquela Te digo Jamais sentiu Zé Desceu o melhor sorriso Em plena multidão Me encontro mesmo Sem saída Segura tua mão Olhamos para o céu A estrela que eu te dei Não precisa muito Nosso mundo é bem maior Quando estamos juntos Meu amor Na espreita Prefiro as incertezas E ser poesia alheia Me acalma Na espreita Prefiro as incertezas E ser poesia alheia E ser poesia alheia Me acalma A gente sente Quando vem E é paixão A gente sabe Se é tensão Ou brincadeira A gente sente Quando vem E é amor O que eu queria Eu queria Era de qualquer Maneira Era de qualquer Maneira Me dá Seu calor Eu com minhas mãos vazias Procurando A alegria Guardo em mim Sua magia Que me acende Noite e dia Sem você O tudo é nada Você é a minha estrada Quero o sol Do seu sorriso Seu olhar Que eu preciso Bagunça na feira Era só confusão Malandro correndo Com as frutas na mão Bagunça na feira Tremendo sufoco Neguinho nem pagu Ainda queria dor Bagunça na feira Era só confusão O malandro correndo Com as frutas na mão Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Pega o riso do retrato Pega esse cansaço E joga numa rede Quero ver